Senhor Presidente, senhores deputados, eu na verdade subo nessa tribuna hoje, muito feliz, né? Que é para destacar uma vitória importante na educação de Bacabal, na educação do município de Bacabal. Que foi a vitória, a classificação da escola, deputado Elígio Almeida, que participou da Olimpíada de Língua Portuguesa, a sua sétima edição, que é uma ação nacional que é feita pelo Itaú Social. E a escola Elígio Almeida, ela fica no bairro da Trisidela, em Bacabal. É uma comunidade de resistência, uma comunidade que fica na beira do rio, que já viveu muitas dificuldades quando tem a enchente do rio, mas é uma comunidade de pessoas alegres, pessoas batalhadoras, pessoas que, dentro do seu trabalho, conseguem manter as suas famílias. E esse resultado que a escola Elígio Almeida conseguiu, ele se tornou importante por quê? Porque isso é uma demonstração que, através da educação, nós vamos conseguir superar todas as nossas dificuldades. Independente da situação social que a gente viva, às vezes com a dificuldade de não ter as condições ideais para estudar, para tentar ter uma formação, mas é através da educação e dentro dessas comunidades, é que nós precisamos cada vez mais investir, prestigiar. Porque quando se tem condições, nós conseguimos grandes resultados. E essa Olimpíada, ela teve, mais ou menos, 28 mil escolas de todo o Brasil. 28 mil escolas de todo o Brasil. São quase cerca de 4 mil municípios que participaram. Escolas de quase 4 mil municípios. E a escola Elígio Almeida chegou na final, mostrando que a educação, inclusive, do nosso município, tem dado certo. Eu parabenizo muito a nossa diretora Antônia, a professora Daiane, aonde eu quero, na verdade, cumprimentar todo o corpo docente dessa escola. Todas as pessoas que fazem a gestão escolar do Colégio Elígio Almeida. Porque o conjunto de esforços é que dá as condições para que a gente possa ter esses resultados maravilhosos. E eu também parabenizo o nosso prefeito Edivan por estar dando as condições necessárias da educação de Bacabal evoluir. A nossa secretária Rosilda, que tem sido uma baluarte na educação de Bacabal, comandando a Secretaria de Educação, sendo uma pessoa extremamente sensível as demandas de todas as escolas, é uma secretária que procura escutar a direção, é uma escola que procura escutar os alunos, os funcionários, e assim, nós temos avançado e muito com a educação de Bacabal. E essa vitória do Colégio Elígio Almeida é importantíssima, porque serve de um selo, serve de modelo para as escolas de Bacabal e para as escolas do Maranhão. Como eu disse, elas concorreram com quase 28 mil escolas de quase 4 mil municípios no Brasil. Então, assim, é uma competição extremamente difícil e a gente vê o resultado de uma escola que vive, que está implantada dentro de uma comunidade, digamos, de resistência, que tem as suas dificuldades e os alunos conseguirem ter esse resultado, é realmente, primeiro, de agradecer a Deus e dizer que eles estão de parabéns, que merecem o nosso respeito, merecem todas as nossas homenagens. Eu aqui parabenizo a Escola Elígio Almeida, não só no meu nome como deputado estadual, também de Bacabal, mas, acima de tudo, pela Assembleia Legislativa. E tenho certeza que esse resultado, ele terá uma progressão de avanços maiores ainda, porque mostra que quando se quer, quando se tem confiança, quando se tem compromisso com a educação, a gente consegue os resultados positivos e abre uma porta de esperança para milhares de jovens na cidade de Bacabal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.